Amores, vou falar uma coisa pra vocês. O negócio é bom demais. Mulheres, acabou o nervosismo de passar essas estrupícias dessas camisas que os estrupícios querem usar, né? Olha aqui, essa foi com certeza a melhor compra do ano. Eu tô apaixonada, apaixonada por esse trem, gente. Olha aqui, olha aqui, o negócio tava tudo amarrotado, ó. Tá, pode jogar. Cinco minutos, nem cinco minutos, você passa uma camisa. Olha, gente, olha que delícia. Olha, quando que a gente vai... Olha aqui, que facilidade. Olha, olha, gente. Comprei da Britânia, gente. E tô de verdade, eu adorei. Não foi muito caro. Comprei lá no Magazine Luiza. Comprei com a Mônica. Olha aqui, gente. Olha que espetáculo. Se vocês, esses vestidos da gente, os vestidinhos, que os tecidos de viscolinho, de linho, de seda, é três... Não dá três minutos, eu passei meu vestido. A camisa, como é algodão, ela é um pouquinho mais assim, porque a gente lavou, né? Daí ela é mais grossinha, né? Mas olha aqui, gente, do que você ficar se matando no ferro. Na verdade, eu não sei passar no ferro, tá, galera? Por isso que eu tive que me recorrer a isto. Vem uma luvinha, ó, pra gente não queimar a mãozinha, mas aquelinha não gosta muito de luvinha, não. Aquelinha vai na mão mesmo. Olha aqui, gente. Olha que delícia. Isso aqui é coisa do Mateuzinho, ó. Se a pessoa pôr camisa branca, dá vontade de macetar a criatura? Camisa branca, mãe, camisa branca. Camisa branca, pra dar trabalho, pra pessoa, pra passar. Ó, minhas coisas mais lindas do mundo. Vou falar pra vocês, meninas, mulheres, quem puder, é uma compra sem erro. Gente, eu tô apaixonada, apaixonada. Como chama isso, má? Passadeira a vapor, né? Passadeira a vapor da Britânia. Olha aqui que legal. Ó. Gente, ó, é muito legal. Muito, 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 muito. Muito legal. Ó. Olha a frente da camisa. Eu passei a frente já. Tipo, não terminei ainda, mas olha, galera. Ó. 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 Agora acho que eu posso até casar, hein? Porque eu tinha medo de casar, porque ele precisava ter que os homens ficarem usando essas camisas aqui. Essas camisas que quase matam a gente pra gente ficar passando. Ah, mas não tem perigo mesmo que eu ia ficar passando esses trenhos aqui no ferro. Mas não tem perigo. Agora é que é mais lindo, gente. Ai, tô apaixonada nesse negócio, gente. Hoje eu vou ficar o dia inteiro passando roupa. Quem quer passar roupa comigo hoje? Olha que delícia. Olha que lindo. Ui. Só tem que tomar cuidado, tá, gente? Porque é quentinho o bagulho. O negócio é quente. O negócio é bem quente. Essa foi a minha aquisição. Foi o presente que eu me dei de Natal, tá, minhas coisas mais lindas do mundo? Um beijo, meus amores. Um beijo, meus amores.